Oração de São Francisco de Assis Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que o leve o amor. Onde houver ofensa, que o leve o perdão. Onde houver discórdia, que o leve a união. Onde houver dúvida, que o leve a fé. Onde houver erro, que o leve a verdade. Onde houver desespero, que o leve a esperança. Onde houver tristeza, que o leve a alegria. Onde houver trevas, que o leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive Para a vida eterna. Que assim seja. Amém. 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 Amém.